Programa Evidência, oferecimento, é dessa a escola da vida da gente. Bose Embalagens, agora com nova loja em São Silvano. Olá, sejam bem-vindos. Sexta-feira, 18 de novembro, mais um fim de semana chegou. E que ele seja abençoado, iluminado e que a gente aproveite ao máximo. A nossa edição de hoje está apenas começando. Ontem, nós estivemos no Cine Gama, acompanhando a pré-estreia mundial do filme Amanhecer. A parte 1 da saga Crepúsculo. Todos, é claro, que acompanham essa saga, que gostam, estiveram presente, realmente vibraram. E a gente também esteve lá. Gravamos todos os detalhes e na próxima semana a gente mostra pra vocês. E já que nós falamos de cinema, nada melhor que ir logo para o Escorinho do Cinema. Na sala 1, às 18h30 e também às 21h, você confere Amanhecer, parte 1. Não, não. Não, não. Não. To love. To cherish. As long as we both shall live. This is how I'll remember you. Pink cheeks. Heartbeat. I think I'd be used to telling you goodbye now. We're warriors. It's who we are. We're three musketeers. I've heard of you. We are surrounded by enemies. War will engulf the entire continent. Only we can prevent the coming apocalypse. We're one and only. Times have changed. Fighting has changed. But the crowd, they never change. Our main event tonight, features pain. They just get bigger. They just get bigger. They never change. They just get bigger. The human body can only take so much. But the steel never stops. Opções de diversão nunca faltam no Cine Gama. Então, prestigie o nosso cinema. E depois de nós conferirmos toda a programação do Cine Gama, chegou a hora da gente prestigiar um projeto que saiu do papel, que virou realidade. Mais uma etapa concluída do residencial Village Garden e com direito a Happy Hour e também na presença do programa Evidência. Village Garden, um conceito inovador em área nobre e realmente privilegiado. Um sonho está sendo realizado. A bereta construtora que chegou revolucionando o mercado imobiliário comemorou no dia 10 de novembro mais uma etapa concluída do seu primeiro e grande empreendimento, o residencial Village Garden. Um happy hour com clientes, corretores e outros profissionais que fazem parte deste sonho que já é realidade. Acompanhar de perto este empreendimento e contribuir para sua realização também é motivo de alegria. Me sinto, primeiramente, muito feliz por ter sido escolhido pelo Grupo Bereta para participar deste empreendimento. E a gente, com muita expectativa, aguarda 100% das vendas até o ano que vem. Música E quem já adquiriu um apartamento no Village Garden tem certeza que fez um bom investimento. É muito bom, né? Porque aqui esse bairro é um bairro que realmente está crescendo muito, né? Realmente tem muitos prédios bons aqui, famílias muito boas, né? Então fica muito fácil participar de um projeto desse, né? Quando a gente trabalha com empresas como essa, que é a Bereta Construtora, né? Que há tanto tempo está no mercado. Música Este conceito de morar também foca a importância de um design arrojado com detalhes elaborados pela OZ Arquitetura. É muito gratificante porque a gente vê um sonho sendo construído, as pessoas sendo motivadas a adquirir um imóvel aqui no empreendimento. Então, esse visual lindo que a gente tem visto, eu acho que só tende a somar. Música À frente da Bereta Construtora, pessoas de sucesso e de credibilidade no mercado e que levam sempre o melhor para seus clientes. Música É a Bereta Construtora mostrando a que veio e que veio para ficar. Realmente fazendo a diferença em nossa cidade. Aqui comigo os responsáveis dessa empresa de sucesso. O Franco, o Marlos e o Rian Beretta. Franco, conta para mim como é estar participando de mais uma etapa sendo realizada desse projeto grandioso. É muito gratificante estar aqui com meus irmãos, meus sócios e recebendo os clientes que acreditaram no nosso projeto, os corretores para comemorar a realização da terceira etapa da laje. O sonho está se concretizando a cada mês, né? Nossa previsão de a cada mês é realizar uma laje. Agradecer a todos pela credibilidade, pela confiança. Marlos, e quem quiser adquirir, realizar esse sonho, ainda tem oportunidade? Ainda temos as últimas unidades. Você ainda que não adquiriu, venha nos visitar e fazer uma proposta que dê, que caiba no seu bolso. E o endereço, o telefone pode estar procurando direto na corretora. Pode ir na nossa sede, né? Ou no telefone 3770-6000 ou 9987-100. Rian, então fala para mim. Esse é o primeiro de muitos. A gente ainda pode esperar outros empreendimentos de vocês? Pode. A Beretta Construtora veio para ficar. Pela solidez do grupo Beretta, né? Franco, Marlos e eu viemos para ficar no mercado. Já estamos com mais dois lançamentos previstos. Só que nesse empreendimento temos poucas unidades disponíveis. Então, venha, faça a sua proposta, cadastre o nosso site. Pode procurar o Franco, Marlos ou eu e os corretores credenciados para você fechar o melhor negócio. Os agradecimentos, algum especial nesse momento? O agradecimento é, eu quero agradecer aos clientes que confiaram e acreditaram no nosso projeto. Vila de Garden, um novo conceito de morar com qualidade de vida, incluindo lazer, como piscina, sauna, salão de festas, comodidade, segurança e com opções para que o consumidor possa escolher o que mais se identifica. Tudo isso e muito mais em uma área nobre da cidade, com uma vista realmente encantadora. Vila de Garden, o seu sonho de qualidade de vida se concretizando. Aproveite as últimas unidades. Parabéns Franco, Rian, Marlos e toda a equipe da Bereta Construtora. Esse projeto realmente que saiu do papel, que virou realidade, é o primeiro de muitos que a gente tem certeza que ainda virão. Parabéns e, é claro, sempre mais sucesso. E falando em sonho que se realizou, hoje, ainda nesta edição, eu conto para vocês quem é a primeira escolhida do nosso quadro, um sonho de beleza. Tenho certeza que tem muita gente de dedos cruzados. É já já. Agora, porém, a gente confere o nosso primeiro intervalo. E logo mais eu estarei de volta para mostrar muito mais que a gente preparou para você. A inauguração da nova loja do Boss em embalagens em São Silvano foi um sucesso. Com muita diversão e brincadeira. Agora tudo o que você precisa está ainda mais perto de você. Mais espaço, comodidade, variedade e muito mais. Venha conhecer também nossa adega. Um espaço ideal e com a mais ampla variedade de vinhos. Nova loja Boss em embalagens. São Silvano, em Colatina. Espaço VIP Salão e Estética. Um novo conceito em tratamento de beleza. Ambiente descontraído, produtos de qualidade, atendimento personalizado. Cuidados para a sua beleza que te deixarão cada vez melhor. Espaço VIP Salão e Estética. Travessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco. 3722-1977. Espaço VIP, onde você é a estrela. Conforto, sabor e qualidade são apenas alguns dos ingredientes que fazem a Cantina Gaviorno ser o endereço perfeito para você que quer aproveitar o bom da vida. Pratos variados, horário diferenciado, entrega de marmitex no centro da cidade e ainda um buffet à sua disposição e o lugar ideal para você realizar sua festa. Ligue 3722-5994 e conheça nossos serviços. Cantina Gaviorno, Avenida Getúlio Vargas, centro de Colatina. Focos Produções, equipe treinada para cobertura de fotos e filmagens de formaturas, casamentos e demais eventos. Focos Produções, registrando seu grande sonho. Legenda Adriana Zanotto